Música Abramos a palavra de Deus em Lucas capítulo 8 dos versos 40 a 42 e depois de 49 a 56 Ao regressar Jesus a multidão o recebeu com alegria porque todos o estavam esperando Eis que veio um homem chamado Jairo que era chefe da sinagoga E prostrando-se aos pés de Jesus lhe suplicou que chegasse até a sua casa Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morte Verso 49 Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo Tua filha já está morta não incomodes mais o mestre Mas Jesus ouvindo isto lhe disse não temas crê somente ela será salva Tendo chegado a casa a ninguém permitiu que entrasse com ele Senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina E todos choravam e a pranteavam Mas ele disse não choreis ela não está morta mas dorme E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta Entretanto ele tomando-a pela mão disse-lhe em voz alta Menina levanta-te Voltou-lhe o espírito Ela imediatamente se levantou E ele mandou que lhe dessem de comer Seus pais ficaram maravilhados Mas ele lhes advertiu Que a ninguém contassem o que havia acontecido Vamos orar Pai Santo a tua palavra tem sido o nosso alimento A tua palavra tem corrigido os nossos caminhos Tem nos mostrado como devemos viver Como devemos sentir Tem cuidado das nossas emoções Tem direcionado as nossas emoções E a tua palavra tem nos mostrado a tua vontade Tem nos mostrado como nós devemos agir Pai Nós pedimos que mais uma vez A partir do teu Santo Espírito E da tua palavra que não volta vazia Que o Senhor fale ao nosso coração Que o Senhor nos console Nos fortaleça Nos anime Que o Senhor nos corrija Nos repreenda Nos admoeste Que o Senhor pela tua palavra nos prepare Pai Para que tenhamos os pensamentos corretos As emoções corretas E que a tua palavra mude a nossa vontade também Afim de que a nossa vontade seja a tua vontade Pai Que nós sejamos moldados Pela tua palavra Para vivermos como o Senhor quer que nós vivamos Fala portanto ao nosso coração Nós te pedimos Humildemente Em nome de Jesus Amém Que palavras você teria Para um pai Que acabou de perder A sua filha única Que palavras você teria Para uma esposa Que acabou de perder O seu marido Que palavras são adequadas Para uma mulher Que está sem perspectiva de vida Numa depressão Que palavras são próprias Para você tratar com pessoas Que estão sem esperança na vida Que estão com problemas tão grandes Que perderam a esperança de viver Nosso Senhor Jesus Nesse texto Deparou-se com um homem Que estava Com um problema muito grande A sua única filha de 12 anos Estava prestes a morrer E no decorrer da história A notícia veio de que ela morreu E qual foi a palavra de Jesus? Quais são as palavras de Jesus Para situações Limites Como esta situação De uma morte De um ente querido De uma situação de desespero De falta de esperança Quais são as palavras de Cristo Para situações assim? O texto começa dizendo Que depois que Jesus desembarcou Diz o verso 40 Ao regressar Jesus A multidão o recebeu com alegria Ao regressar de onde? É o texto que nós estudamos Na semana passada Quando Jesus encontra Lá na cidade de Gadara Dois Possivelmente um casal Duas pessoas Possivelmente um casal De endemoniados E Jesus expulsa aqueles demônios Os demônios rogam Imploram para que Jesus Deixe que eles saiam das pessoas E atinjam uma manada de porcos Cerca de dois mil porcos Jesus autoriza Os demônios Que aliás Marcos registra Que não eram um ou dois demônios Era uma legião de demônios A legião romana Contava de seis mil soldados Então A tragédia que aconteceu Naquelas vidas Não era obra de dois demônios Eram seis mil demônios Era uma legião de demônios Os demônios vão para a manada de porcos Os porcos se precipitam Num desfiladeiro E o povo da cidade Ao invés de louvar a Deus Porque aquelas duas pessoas Haviam sido libertas Pedem para que Jesus se retire Expulsam Jesus da cidade Por conta do prejuízo financeiro Eis que Jesus entra no barco Retorna para outra margem E quando ele volta E agora dentro do povo judeu Diz o texto que a multidão O recebe com alegria Porque todos o estavam esperando Mas eis que embora os rostos Daquela multidão Expressem alegria Surge um homem Que não está nada alegre Está extremamente preocupado Jairo Um presbítero Um chefe da sinagoga A palavra ancião É a mesma palavra para presbítero E esse homem surge Surge diante do Senhor Extremamente preocupado Diz o verso 41 Eis que vem um homem chamado Jairo Que era chefe da sinagoga E prostrando-se aos pés de Jesus Lhe suplica Que chegasse até a sua casa Porque a sua única filha De 12 anos de idade Estava prestes a morrer O texto fala então Que Jairo Era chefe da sinagoga Era um homem famoso Na reunião Na região Porque As cidades Cada cidade tinha a sua sinagoga E a sinagoga Era o local Obrigatório Para todo judeu piedoso Jesus Cristo Todo sábado Estava na sinagoga Os apóstolos também E tanto Jesus Quanto os apóstolos Iam para a sinagoga Para adorar o Senhor E para pregar o evangelho Algumas vezes Nós encontramos Jesus No meio da sinagoga Levantando-se Dizendo Estas palavras Se referem a mim Era o local Por excelência Para pregar o evangelho Para os judeus De forma que Os líderes da sinagoga Especialmente o chefe Da sinagoga Ele era muito conhecido E diz o texto Que ele se prostra Diante de Jesus E o registro De De Marcos De Mateus Na verdade É que Naquele prostrar-se Ele estava adorando A Jesus Falando um pouco Sobre chefe da sinagoga Os anciãos Os homens mais velhos Formavam o governo Da sinagoga O coro mínimo Para uma sinagoga Começar Era de dez anciãos E tinham sempre Um chefe de sinagoga Esse chefe Ele era o responsável Por toda a manutenção Do edifício Pelo funcionamento Pela ordem Do serviço A ordem do culto Era ele quem escolhia Uma pessoa Para ler o texto bíblico Tinha que ser uma pessoa De boa leitura Para que lesse o texto bíblico E uma pessoa para orar Nos serviços da sinagoga Esse termo Chefe de sinagoga Ou principal da sinagoga Aparece dez vezes No novo testamento Quatro vezes em Marcos Três em Lucas Três em Atos E no conjunto Destes dez versículos Três chefes de sinagoga São citados no novo testamento Jairo Crispo E Sóstenes Mas voltando aqui Ao nosso texto Diz a palavra Que esse homem Prostrou-se Diante de Jesus Ele se humilhou Diante De Jesus Um homem De reputação Um homem conhecido Chefe da sinagoga Ele jogou de lado Um possível orgulho Da sua posição E ele se ajoelhou Diante De Jesus Cristo Mateus diz Que ele adorou Jesus Cristo Como Jesus Ia semanalmente Nas sinagogas E como nós já vimos Em algumas ocasiões Jesus expulsou Demônios Dentro da sinagoga Jesus fez curas Dentro da sinagoga Muito provavelmente Jairo Conhecesse Jesus Cristo Por isso essa confiança Jairo não se ajoelharia No pé de alguém Tendo ele Uma alta posição Dentro do judaísmo Se ele não entendesse Que Jesus Era Messias Que Jesus era o salvador Possivelmente Ele já houvesse Testemunhado Do poder Dos atos de Jesus E das palavras de Jesus Diz o texto No versículo 41 Que ele suplicou Ele suplicou Como um pai Que está desesperado Para que Jesus Fosse até A sua casa Para Tentar salvar A sua filha De 12 anos de idade Irmãos É a única filha Deste homem Não sabemos Por que Os judeus Tinham muitos filhos Mas Talvez por uma questão De saúde Era a única filha Deste homem 12 anos Entrando na adolescência E ela está prestes A morrer No caminho Então Jesus vai No caminho São os versículos 43 a 48 Que nós não lemos Eles serão alvo Da nossa análise No próximo domingo Mas no caminho Jesus Encontra Uma mulher Enferma Cura Essa mulher E no versículo 49 Que é a retomada Do nosso texto Alguém Encontra Jairo E dá a triste notícia Tua filha Já está morta E sem sensibilidade Nenhuma Essa pessoa diz Não incomodes mais o mestre A tua filha Já está morta Eu imagino O impacto Que esse pai Deve ter recebido Quando ouviu Essa notícia Essa notícia Desesperadora A tua filha Já está morta Uma notícia Para cessar Qualquer esperança Porque enquanto a vida Nós temos esperança Vai melhorar Vai melhorar Jesus vai fazer algo Mas eis que chega A notícia fatal Não tem mais jeito A tua filha Já está morta Imaginemos o sentimento Que passou Pelo coração Deste pai Imaginemos Mas Jesus Terá palavras Agora Quando a notícia Fatal chega A tua filha Está morta E chega Sem nenhuma sensibilidade É Jesus Quem vai tomar A palavra E Jesus Diz o seguinte No verso 50 Palavras de fé É o nosso primeiro ponto Palavras de fé Quais palavras Jesus tem Alguém Que está desesperado Primeiro Palavras de fé Jesus diz Não temas Crê somente Ela será salva Então quando vem A fatal notícia A resposta de Jesus São palavras de fé Não temas Crê somente Ela será salva Verso 50 Por que Jesus falou isso? Ora Eles Certamente porque Jesus Sabia que ela seria salva E também Meus irmãos Porque o melhor remédio Contra o medo Contra o desespero Contra a falta de esperança É a fé É o melhor remédio Quando Marcos Fala deste episódio Lá em Marcos 5 36 Veja o que Marcos fala Mas Jesus Mas Jesus Sem acudir a tais palavras As palavras insensíveis Disse ao chefe Da sinagoga Não temas Crê somente Não temas Crê somente O melhor remédio Contra o medo Contra a desesperança Contra o desespero É a fé Não temas Crê somente Em momentos Meus irmãos De falta de esperança Na nossa vida Em momentos De situações Chocantes Como esta De notícias Que nos abalam De um familiar Que morreu De um acidente De automóvel Alguém do hospital Liga e fala Venha pra cá Você é da família Venha pra cá Em momentos Assim O melhor remédio Contra o medo É a fé É crer É crer em Deus Foram as palavras De Jesus Não temas Crê somente Não temas Crê somente Em Romanos 12 21 Texto que nós lemos Está registrado Não te deixes Vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Vença o medo Com a fé Vença A desesperança Com a fé Nós temos Alguém em quem Confiar Em situações Limítrofes Como esta Em situações Desesperadoras Nós temos Alguém em quem Confiar Nós temos O nosso Deus Há um episódio Muito bonito No antigo testamento Que ilustra Este caminho Do medo Para a fé Que é a história De um dos reis De Judá Um dos reis Do sul Que nós ainda Não vimos Nos sermões da noite Que é Josafá Diz o texto Lá em 2ª crônicas 20 O seguinte Que depois De alguns Acontecimentos Os filhos De Moab E os filhos De Amon Com alguns Dos meunitas Foram a peleja Contra o reino Do sul Contra Josafá Então Vieram alguns Que avisaram A Josafá O rei Grande multidão Vem contra ti Da além do mar E da Síria Eis que já estão Em Hazazon Tamar Que é em Gedi Então Josafá Teve medo Josafá Teve medo Porque a multidão Era muito grande Os exércitos Que estavam chegando Eram devastadores E o grande rei Josafá Teve medo E se pôs A buscar O Senhor E apregoou Jejum Em todo O Judá Josafá Quando teve medo Um perigo gigantesco Chegando Perigo de morte O que ele fez? Ele buscou Ao Senhor Ele teve fé No Senhor O melhor remédio Contra o medo É a fé E na sequência Do texto Nós temos A oração De Josafá E há um trecho Muito bonito Que eu separei aqui Ele diz assim Ah nosso Deus Acaso Não executarás Tu O teu julgamento Contra eles Porque em nós Não há força Para resistirmos A essa grande Multidão Que vem contra nós E não sabemos Nós o que fazer Porém Os nossos olhos Estão postos Em ti Porém Os nossos olhos Estão postos Em ti Isso é lindíssimo É lindíssimo Senhor A multidão É grande Nós não sabemos O que fazer Mas Os nossos olhos Estão postos Em ti Quando você Receber uma notícia Que te abale Talvez você Possa orar assim Senhor É grande demais Mas os meus olhos Estão postos No Senhor Os meus olhos Estão em ti Eu creio No Senhor O Senhor O Senhor é suficiente Para todas Estas coisas O Senhor é suficiente Quando a minha esposa Morre Quando o meu marido Morre O Senhor é suficiente Quando o meu filho Morre O Senhor é suficiente Quando eu recebo Uma notícia De câncer Ou Uma notícia Terrível Que abala O meu coração Os meus olhos Estão em ti O Senhor É suficiente Para todas Estas coisas A continuação Da história É que Deus Livrou Josafá Deus fez Um grande Desbaratamento Do exército Inimigo E livrou O reino De Judá Quais palavras Jesus tem Para quem está Sem esperança Quais palavras Jesus tem Para quem está Desesperado Palavras de fé Crer somente Palavras de fé Em segundo lugar Palavras de esperança Veja o versículo Voltando ao nosso texto De Lucas capítulo 8 Veja o versículo 52 Lucas 8 51 na verdade Diz o texto O seguinte Tendo chegado a casa A ninguém permitiu Que entrasse com ele Se não Pedro, João, Tiago E bem assim o pai E a mãe Da menina Eles chegaram em casa Lucas Não dá detalhes Mas se você for No texto paralelo Que está em Mateus Esse episódio Os três evangelistas Narram Mateus, Marcos e Lucas Se você for No relato de Mateus 9, 23 Você vai ler o seguinte Tendo chegado Tendo Jesus Chegado a casa Do chefe E vendo os Tocadores de flauta E o povo Em alvoroço Disse E aí Segue o texto Deixe-me ler aqui O próximo versículo Mateus 9 Agora o 24 Retirai-vos Porque Não está morta a menina Mas dorme E riram-se dele O que que tocadores de flauta Estão fazendo Na casa de uma menina Que acabou De morrer Ora Era comum Naquela época Em situações De enterro Você ter Tocadores de flauta E carpideiras E carpideiras Eram as mulheres Contratadas Para chorar Isso nos parece estranho Mas até 20, 30 anos Havia no Brasil Parece que ainda há Carpideiras Mulheres que são Contratadas Para chorar Isso era muito comum No período bíblico E uma casa Que se prezasse Sempre no seu velório Teria Tocadores de flautas E carpideiras Mas Mateus Registra Que o alvoroço Era muito grande Talvez por conta Da tragédia Porque Quando morre Alguém de certa idade Nós já estamos Mais consolados Mas uma menina De 12 anos Filha Do principal Da sinagoga Única filha Isso gerou Uma confusão Uma comoção E o alvoroço Ali de fato Foi grande Jesus então Mandou que Toda aquela turma Saísse E as palavras De Jesus Foram palavras De esperança Não chores Ela não está morta Mas dorme Quando ele disse isso Alguns deram risada Ah esse Jesus Dormindo Não Já foi confirmado Que ela está morta Mas Jesus Meus irmãos Ele sabia Que a vida Triunfaria Sobre a morte Ele já sabia Que na verdade Esta morte Seria para a glória Do Senhor Que a vida Sobressairia Não chores Ela não está morta Mas dorme Em momentos De desespero Jesus é o único Que pode nos dar Esperança A nossa única Esperança Está no Senhor Mesmo na hora Da morte A nossa única Esperança É de fato O Senhor Há um catecismo Que mostra isso De forma muito bela Que é o catecismo De Heidelberg Na sua primeira Pergunta Qual é o seu Único consolo Na vida E na morte Resposta Meu único Consolo Na vida E na morte É que não Pertenço A mim mesmo Mas pertenço Corpo e alma Tanto na vida Quanto na morte Ao meu fiel Salvador Jesus Cristo Ele pagou Completamente Todos os meus Pecados Com seu sangue Precioso E libertou-me De todo o domínio Do mal Ele também Me guarda De tal maneira Que sem a vontade Do meu Pai Celeste Nenhum fio de cabelo Pode cair na minha cabeça Na verdade Todas as coisas Cooperam para Minha salvação Por isso Pelo seu Santo Espírito Ele também Me assegura A vida eterna E faz-me Disposto E pronto De coração Para viver Para ele De agora Em diante Meus irmãos Quais são as palavras Que Jesus tem Para quem está Numa situação Tão crítica De morte Da filha única Palavras de esperança Porque em Cristo Nós sabemos Que a morte Não é o final A morte é De fato O começo É o transporte Que nos leva Para a vida eterna De forma De forma Que aqueles Que perdem Os seus queridos No Senhor Eles têm A esperança A esperança Prevista Pela palavra Paulo escrevendo Aos textos Anonicenses Que nós não devemos Nos entristecer Do modo Que se entristecem Aqueles que não Têm Cristo Porque a seu tempo Nós encontraremos Os nossos queridos Que já partiram Então Se você perdeu Um filho Na sua vida Saiba que Você encontrar O encontrará Se você perdeu A sua esposa O seu marido O seu pai A sua mãe No Senhor Saiba que um dia Você vai encontrá-lo Em Cristo Nós temos A esperança De que nós Morremos Fisicamente Mas nós Não morremos Eternamente Nós temos A vida eterna Nós encontraremos Nossos queridos Que dormem E aliás Meus irmãos Essa é uma questão Aqui do texto Algumas seitas Pegam esse Esse texto Que nós estamos Analisando Para dizer Que Que na verdade Existe o sono Da alma E daqui a pouco Eu vou entrar Nessa questão Para rebater Com o próprio texto Mas até agora Nós vimos Que Jesus tem Palavras de fé E palavras de esperança Para situações Que estão Em desespero Por fim Jesus tem Palavras de poder Veja a continuação Do texto Verso 53 E riram-se Porque sabiam Que estava morta Entretanto Ele Tomando-a pela mão Disse Em alta voz Menina Levanta-te Menina Levanta-te Marcos Registra Exatamente Como Jesus Falou Nós sabemos Nós sabemos Que Jesus Não falava Português É óbvio E naquela época Do novo testamento Ele não falava Hebraico Puro Ele falava Uma variação Do hebraico Que era o aramaico E Marcos Porque sabiam Que ela estava morta E Jesus E Jesus Se dirige a morta E diz Menina Levanta-te E eis que a menina Abre os olhos E a respiração Volta E ela Torna-se Torna a existência No versículo 55 Então diz Voltou-lhe o Espírito Ela imediatamente Se levantou E ele mandou Que lhe dessem De comer Voltou-lhe O Espírito Vamos abrir Um parênteses Aqui Para entrar Na heresia Chamada Sono da alma Algumas seitas Atuais Inclusive Creem Que quando a pessoa Morre A sua alma Ela fica dormindo No túmulo Até a ressurreição De Cristo Ela não vai nem Para o céu Nem para o inferno Ela fica dormindo No túmulo É uma heresia Antiga João Calvino Na idade média Lidou com gente Que já cria Nessa heresia E hoje Há seitas modernas Que afirmam isso E essas seitas Pegam estes textos Que falam Que a menina Dormiu Que o menino Dormiu Mas não estava morto Ora meus irmãos Quando Jesus fala Ela não está morta Mas está dormindo É um eufemismo É uma forma de você Aliviar o sofrimento Dos pais E Jesus sabia Que de fato Essa menina Seria ressuscitada Por ele A prova De que essa menina Não estava apenas Dormindo É que o seu espírito Já havia sido Separado Dela Veja o verso 55 Voltou-lhe O espírito Na morte O espírito Se separa Quando Jesus Deu a ordem Menina levanta-te O espírito Voltou ao corpo E ela retomou O fôlego da vida E ela ressuscitou E assim Como diz a palavra Na morte O pó Volta à terra E o espírito Vai a Deus Que o deu Em casos de Ressurreição O espírito Volta E a existência Ela se confirma Jesus na sequência Então manda Que lhe dêem De comer A esta menina E no versículo 56 Os pais Ficam maravilhados A palavra Maravilhado Aqui Ela tenta expressar Um pouco O sentimento Dos pais Imagine Aquele pai Recebeu a notícia De que a menina Está morta E agora A menina Está viva No meio De um velório De um enterro A menina Ressuscita Os pais Ficaram maravilhados Todos que estavam ali Devem ter ficado Maravilhados E Jesus Dá uma ordem Para que eles Não contem Esses acontecimentos Ali naquela região Não é a primeira vez Que Jesus Dá essa ordem Depois de fazer Um milagre A opinião Dos estudiosos É que Jesus Ainda não queria Que o seu nome Fosse divulgado Para não apressar Os acontecimentos Que o levariam Até a cruz Ele estava Mantendo algumas coisas Em segredo Para que o seu tempo A sua hora Ela fosse Encaminhada Dentro de um período Normal O fato aqui Meus irmãos São as palavras De poder De Jesus Cristo Jesus se vira Para quem está Sem vida E a vida surge Jesus se vira Para as águas Turbulentas Do mar E diz Acalma-te E os ventos param E o mar Fica tranquilo Jesus se vira Para pessoas Endemoniadas Com legiões De demônios Mais de seis mil Demônios E diz Retira-te E as legiões De demônios Partem É o poder De Jesus É o poder De Jesus Até sobre a morte Para fazer Com que mortos Ressuscitem É o poder De Jesus Quais palavras Jesus tem Para pessoas Desesperadas Palavras De poder Palavras De poder Que podem Transformar vidas Que podem Mudar emoções Quantos de nós Já não passaram Por situações Assim De perder Familiares De perder Pessoas queridas Pessoas muito Próximas E vocês Estão em pé E vocês Estão aqui Na igreja E vocês Não foram Levar-se ao desespero Por quê? Porque vocês Têm um Deus De poder Que segurou O coração De vocês Deus é suficiente Para essas coisas Deus tem poder Para em situações Assim Dramáticas De perda De familiares Fazer com que Nós Descansemos Nele Levantemos A cabeça E seguimos Adiante Desespero Não cabe Na nossa vida Porque nós Temos um Deus Que cuida De nós Por mais Que as coisas Pareçam Turvas E difíceis E você Olhe no horizonte E só veja Nuvens negras O Deus De poder Está agindo Na tua vida Está te conservando Está fazendo Com que as coisas Não sejam Tão ruins Quanto poderiam ser Ele está cuidando Da tua vida Assim meus irmãos Concluindo Que palavras Jesus tem Alguém que está Desesperado Alguém que está Sem perspectiva Alguém que Acabou de perder A sua filha Que palavras Jesus tem Palavras de fé Palavras de esperança Palavras de poder Em momentos assim Tenha fé Em Deus Creia que Deus é o teu Pai Creia nas promessas De Deus Dentre elas Eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Entre elas Certamente que A bondade A misericórdia Do Senhor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todos sempre Creia nas promessas De Deus Creia que Deus está contigo Creia que Ele é um Pai Que te segura Nas tuas mãos Nos momentos Mais difíceis Em circunstâncias Difíceis Como essa Tenha esperança Em Deus Porque a nossa esperança Não se limita A esta vida E Paulo diz Que se a nossa esperança Se limitasse Apenas a esta vida Nós seríamos Os homens Mais infelizes Do mundo A nossa esperança Está além Desta vida E creia no poder De Deus O poder que pode Transformar Todas as coisas O poder que Faz com que Corações Enlutados Tenham força Para continuar Vivendo O poder que faz Com que situações Difíceis Aos teus olhos Insolúveis Sem solução Deus transforma As coisas E faz Com que Tudo fique Melhor Permita-me Há alguns anos Atrás Uma irmã Desta igreja Veio conversar Comigo Dizendo Pastor A situação Está muito difícil No meu serviço Muito difícil A minha chefe Está me perseguindo Eu já não sei Mais o que eu faço E eu falei Minha irmã Vamos orar É o Deus Poderoso É o Deus Soberano Vamos orar Você não sabe Mas Deus sabe Passou-se duas semanas Ela veio falar comigo Pastor Mudou tudo A minha chefe Foi transferida Para uma outra situação E agora Vem uma chefe Que é minha amiga Tudo se resolveu E eu falei Está bom Está vendo Vamos agradecer O que parecia Para você impossível O Deus de poder O Deus soberano Ele consegue mudar Então se há situações Na tua vida Que você olha E fala Eu não sei Como sair disso Eu não sei Como resolver isso Confie em Deus É o Deus Poderoso É o Deus Soberano É o Deus Que faz Os impossíveis Se tornarem impossíveis Creia em Deus É um Deus De poder O nosso pai É dono De todas as coisas Controla Todas as coisas E se ele não Resolver O teu problema Ele vai te dar Forças Para passar Pelo problema E ele vai te aperfeiçoar No meio do problema Que Deus assim nos abençoe Amém